Hoje, 17 de maio, é o Dia Internacional de Combate à Homofobia e à Transfobia. A data foi criada para combater atitudes preconceituosas, infelizmente, ainda muito corriqueiras. Mesmo 26 anos depois de que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, retirou o termo homossexualidade da classificação internacional de doenças, a população LGBT ainda precisa lutar por direitos e contra o preconceito, como é o caso dessas duas estudantes. Foi numa casa de show daqui de Natal, que a gente resolveu dançar juntas, e então chegaram dois homens, e foram bem grossos com a gente, dizendo que duas mulheres não podiam ficar sozinhas e queriam, que porque queriam dançar com a gente, foram bastante insistentes, então aí também teve a parte do preconceito e do machismo, né, da parte deles. Mas elas não são as únicas. Segundo o relatório sobre violência homofóbica e transfóbica no Brasil, publicada em 2012 pela Secretaria de Direitos Humanos, em um ano foram registrados quase 10 mil casos de agressões contra a população LGBT. O que falta hoje para a sociedade é a parte da educação, o conceito que eles têm que ter uma oportunidade de dar essa chance a eles a conhecer melhor as pessoas homossexuais. A Maria e a Patrícia estão juntas há mais de um ano, mas durante esse relacionamento elas enfrentaram um grande preconceito, e acredite, da própria família. Os meus pais não me aceitaram de jeito nenhum, minha mãe não me aceitou, principalmente minha mãe. Foi bastante difícil, a gente brigou muito, uma briga muito séria e eu tive que sair de casa. No caso da família, da namorada da Patrícia, foi diferente. O apoio da família foi fundamental. Meus pais aceitaram bem, minha mãe também, meus familiares. Teve um receio por parte do meu pai, que ele ficou diferente comigo, mas hoje é tranquilo, todo mundo me aceita. Mesmo após duas décadas, o país ainda não dispõe de uma legislação específica que decriminalize delitos com motivações homofóbicas ou transfóbicas. Mas, apesar disso, o amor resiste no combate ao preconceito e à opressão. A gente ama um aos outros, a gente ama o nosso parceiro, a gente ama nossos amigos, a gente ama nossa família. A ignorância humana faz com que se afaste de uma pessoa que, muitas das vezes, ela se torna melhor quando ela se assume, porque parece que tira um peso das costas.